A tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês completa 35 anos e para comemorar esta trajetória o grupo apresenta o espetáculo Medeia Vozes. Esta nova criação coletiva de teatro de vivência traz o mito de Medeia tendo como referência o trabalho da escritora alemã Krista Wolff e este é o último final de semana da montagem dentro da programação do Porto Alegre em cena a gente não não partiu do texto de Euripides né que é o que deixou a Medeia conhecida como essa infanticida A gente parte da novela de uma alemã chamada Krista Wolff que é que fez parte da antiga república democrática alemã e ela tem uma novela que chama Medeia Vozes então a gente parte daí e essa Medeia da Krista Wolff ela não mata os filhos ela não mata o irmão na verdade a gente traz para a cena a ideia do da 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 fobia ao estrangeiro da fobia ao diferente e da própria e mais uma vez a questão de gênero né porque é justamente essa estrangeira é uma mulher cada processo é único né nunca vai nunca é igual ao anterior e acaba mesmo que acabe utilizando alguns procedimentos que são recorrentes no processo criativo do Aenóis é sempre um processo diferente e a Medeia teve um aspecto que que eu considero um diferencial para nós internamente e e como foi o processo aqui todo o tempo o processo foi aberto a público então nós criávamos pequenas cenas nós criávamos rituais e improvisos a partir de uma voz específica presente nessa nessa nesse original da Krista Wolff ou mesmo a partir de um de um acontecimento como roubo do velo e aí pegar o roubo do velo e colocar na perspectiva da Medeia e criar uma cena e mostrar ela para o público e criar esse mesmo esse mesmo acontecimento que é o roubo do velo na perspectiva do jazão e também mostrar ele para o público isso gerar um uma reflexão isso foi acontecendo todo o tempo e aí sobre a cabeça Medeia o céu de estrelas deslumbrantes na Medeia voz de personagem que eu faço é o jazão desde o início dos improvisos cada pessoa a cada improviso uma pessoa fazia um personagem diferente então teve improvisos colegas que eu fazia o personagem leu como teve improvisos colegas que eu fazia personagem tal né até chegou o momento que eu comecei a fazer o personagem jazão no na nossa prática né do trabalho da hora nós temos a discussão a a ideia da da criação do ritual da personagem no momento estava em dúvida não queria fazer esse personagem não e acabei fazendo depois o ritual personagem do jazão e a partir daí eu comecei a me apropriar um pouco mais do que que seria esse personagem dentro do romance da que são ovo que também é uma outra a no meu entendimento é uma outra proposta de jazão do jazão do eurípides né ou pelo menos como nós concebemos esse jazão para nós e eu sei que esses objetos se vendem por todo o marco de estetâneo a preços altíssimos a idéia é sempre que é que todas as pessoas tenham consciência de tudo que envolve fazer teatral então mesmo que tu não tenhas participado especificamente de uma etapa por exemplo tu não não costuraste nenhum figurino tu sabes como eles como eles foram feitos tu tu viste o teu colega costurando tu viu como os figurinos foram construídos ou uma máscara ou a iluminação então mesmo que tu não esteja naquela tarefa envolvido diretamente tu vai poder evidentemente dar a idéia sobre essa tarefa mas mesmo que tu não tenha lá metido a mão na massa para aquela tarefa sabe como ela foi feita sabe que não caiu do céu eu tô desde o início né de quando nós começamos a a ler o romance da cristal wolf né começamos a trabalhar os